Olá, amigos do YouTube, mostrando pra vocês um vídeo de adeus pro Subway Surfers Havana, essa atualização que tá acabando, provavelmente amanhã deve sair a atualização de Halloween pra gente atualizar nos nossos dispositivos, e como de costume eu trago aqui pra vocês um gameplay de despedida, falar o que eu achei da atualização, mas além disso comentando sobre os meus ganhos líquidos nessa atualização, sem contar o que eu acabei gastando e tals, com quanto eu comecei ela e com quanto eu terminei. Quando eu abri pela primeira vez a atualização de Havana, eu tinha bastante chave já, tá? Mas agora eu vou encerrar a atualização ganhando 71 chaves, tá? Mas isso se deve porque eu gastei chave com roupa de personagem, essas coisas, tá? Então, por isso que eu estou com uma quantidade até que pequena, teve atualizações que eu ganhei mais chave do que isso. 71 chaves, então, foi o que eu ganhei no decorrer desta atualização. Agora, nas moedas, cara, que ganho pequeno, hein? Foi uma das atualizações que eu menos ganhei moedas, liquidamente falando, tá? Porque se você for falar um valor mais bruto aí, sem contar o que eu gastei com personagem, prancha, que eu comprei bastante coisa nessa atualização, se não me engano, eu comprei até várias pranchas, eu ganhei 19 mil moedas. Isso mesmo, cara, olha o quão pouco! Nossa, eu até me surpreendi em estar olhando isso, porque eu fui olhar o vídeo lá da atualização que eu tinha feito quando ela saiu e, cara, 19 mil moedas. Que surpreendente, né? Porque eu achei que era mais. Porque 19 mil moedas, isso aí eu ganho, às vezes, numa terça-feira, tentando ganhar um mega jackpot, o que é muito estranho. Vamos achar aqui a personagem da atualização, claro, pra gente fazer um gameplay pra se despedir dela. Claro que, novamente, ela vai aparecer aqui no canal, nas próximas atualizações, porque eu gostei muito da Ramona, mas vamos lá, vamos achar aqui a pranchinha dela. Cara, nem lembro qual que é a pranchinha, é um carrinho, né? Eu nem utilizei muito, porque é aquele negócio, vocês estão ligados? Prancha de atualização é bonitinha, tudo, mas não tem serventia, porque elas são pranchas sem poderes, então, né? Vocês sabem como é que é. Vamos lá, tá aqui, beleza, a Chrome, que é a prancha de Havana. Vamos lá, então, fazer um gameplay de despedida. E, galera, a minha nota em geral pra essa atualização, pra atualização em si, dou nota 7, vai, cara, dou nota 7, por que 7? Caçadas semanais foram relativamente fracas, teve algumas ali que foram ridículas, teve um bug seríssimo comigo, eu nunca tive um bug tão sério que durasse tanto tempo no Subway Surfers como esse de você ter que entrar no jogo, sair e entrar de novo pra aparecer as letras do desafio diário, isso foi horrível e tá acontecendo até agora comigo, eu tô aí nervoso e esperançoso pra que na próxima atualização aquilo games, por favor, resolva isso, né, cara? E, muito além de acontecer só comigo, muita gente tá com esse problema, então, cara, é muito sério, tomara que ela resolva mesmo isso assim que sair a próxima atualização, que deve ser a de Halloween. E também, eu achei essa atualização, ela é legal, é nova em alguns sentidos, mas não é também aquela coisa. O que eu gostei é que ela tem bastante coisa em movimento, por exemplo, olha, nessas luzes aqui, tem como se fossem uns vagalumes, alguma coisa ali brilhando que fica se movimentando no ar. Tem algumas partes que tem umas folhinhas caindo de árvore, tem essa parte que é a água, e aquele vaporzinho ali, né, de água embaixo tem movimentação. Então, é uma atualização sim, que ela tem uns detalhes legais, ela é bonita, é diferenciada. Olha só, tá caindo folha das árvores, não sei se dá pra vocês repararem, mas é bem bacana também. Então, é uma atualização bacana, mas não tá entre minhas favoritas. Tem também os carros, né, tem uns carrinhos que chegam ali e estacionam perto do trilho do trem. E essa atualização, ela conta com bastante bugs, vocês vão ver aí nos próximos vídeos, que é que é o seguinte, galera, eu tenho feito muito vídeo de bug pra vocês, mas eu não dou conta de gravar a quantidade que vocês me mandam. Sério, eu tenho dezenas de bugs e combinações perfeitas pra gravar pra vocês, então por isso acaba atrasando. Mas nas próximas atualizações, vocês vão ver eu trazer vídeos aí de bugs que aconteceram em Havana, e não foram poucos, viu? Muitos bugs bizarros, essa atualização foi marcada por bugs. Uma das atualizações mais bugadas que eu já vi até hoje. Tanto que, né, não é à toa que comigo ela tá super bugadaça. Bom, comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou dessa atualização de Havana, quero saber a sua opinião. Já aproveita e deixa seu joinha, tá? Se eu gostei, apoia demais, trabalha no canal, compartilha esse vídeo que apoia ainda mais. E minhas redes sociais, lembrando, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora nos resta aguardar a próxima atualização, tô muito ansioso, porque a atualização de Halloween é sempre bacana, porque a gente tem bastante personagens que combinam com a atualização pra estar utilizando. Inclusive, assim como eu tinha feito pra vocês lá aquele especial do Rio de Janeiro, personagens que combinavam com a Olimpíada, eu vou fazer um especial pra vocês aí de Halloween, tá? Um especial que vai ter aí os personagens que combinam com a atualização. E vai ser uma lista bem grande, pois eu tava parando pra reparar, cara, acho que tem quase uns 10 personagens. Porque, ó, só por cima, lembrando aqui, sem olhar minhas anotações, tem a Zoe, tem o Zombie Jake, tem o King com roupa de Drácula, tem o personazinho lá que... Ai, eu esqueci de novo o nome dele, cara. Que é tipo um mágicozinho, e caraca, eu bati aqui, sério mesmo? Eu não vou usar chave pra reviver, né? Não vou estar gastando chave. Bom, galera, mais era isso que eu mostrei aqui pra vocês, só um vídeo de despedida da atualização de Havana, que vai deixar um pouco de saudade, mas nem tanto, porque este bug aí me tirou a paciência, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou dela, eu vou ficando por aqui, um grande abração a todos, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!